Olá galera, estou hoje aqui com um Galaxy Tab, modelo P1000, troca do touch, vou estar abrindo aqui ele agora, a tampa traseira é travada, só remover aqui usando uma palheta, uma espátula, preferencialmente algo plástico, embora alguns outros profissionais prefiram trabalhar com objetos metálicos. Está solto galera, requer um pouquinho de força para remover, tem algumas travas, está vendo, após a remoção da tampa, a remoção dos parafusos, ele usa uma chave Philips, que está aqui ao meu lado. Se a galera tiver alguma dúvida aí, pode colocar na descrição do vídeo, demora um pouco, mas eu respondo. Estou removendo aqui os parafusos que pegam na parte preta, dois parafusos aqui embaixo galera, vou estar removendo eles agora, só procurar alguma coisa fininha para não marcar, ou se marcar, marcar o mínimo possível, vou pegar aqui, vou usar uma agulha agora, só para remover essa tampa, ela é colada, está vendo, soltei ela, quase ficou no mesmo lugar, porque usando essa agulha, eu não marco o acabamento lateral. Vamos ver esses dois parafusos aqui, não são Philips, eles são uma chave igualzinho a Philips, sendo que a Philips ela é, ela forma uma cruz ou um X, não sei se dá para vocês, não sei se dá para vocês verem aí, essa daqui são três, três lados, essa, essa daqui ó, não sei se dá para a galera ver em casa, se dá para chegar essa, mas aqui ó, eu estou tentando mostrar para vocês aí em casa qual o parafuso aqui embaixo, deu para ver, dando continuidade, agora vou fazer a remoção desse, essa parte aqui desse aro preto, vou dar uma conferida, ver se tem cartão de memória, está sem cartão de memória, ver se tem cartão de memória, vou conferir também, sem chip, coloco a espátula aqui na lateral, corro para baixo, faço a mesma coisa do outro lado, vou fazer agora em cima, vou fazer agora em cima, só para vocês verem aqui, está quase solto, vou fazer aqui na parte de baixo agora, vou fazer aqui na parte de baixo agora, vou fazer a mesma coisa para o outro lado, aqui galera, olha lá, está solto, está quase solto, agora está solto, soltei esse aro, para vocês verem bem, agora eu vou aqui, desconectar o touch, iniciar a remoção do touch, para a remoção do touch, vou indicar para vocês, um soprador térmico, quem não tiver o soprador térmico, usa um, um secador de cabelo, preferência com aquele, uma ponta quadrada, para direcionar o calor, e otimizar também, a utilização do secador de cabelo, se estiverem estentando, cuidado para não aquecer muito, vou começar agora, a cortar, a dupla face, vou começar aqui, pela lateral, dá para ver aqui, onde o touch é colado, olhando pela lateral, e agora, Olha aqui a tabela galera, está começando a cortar agora, fazer aqui a parte de cima, mais tranquila, soltando, a parte de cima e a forma mais tranquila, Vou colocar aqui só para garantir e continuar indo para a parte de baixo. Não sei se dá para escutar aí no vídeo, dá para escutar o som da cola sendo cortada. Prefiro usar uma espátula fininha, tem gente que usa cartão de crédito, alguns amigos me indicaram o uso de cartão telefônico, pelo menos aqui no Rio de Janeiro o cartão telefônico é fino e também aguenta o tranco para fazer esse tipo de serviços. Um pouco mais de um quarto dele já está solto. Vou dar uma aquecida novamente aqui. Só vai dar uma aquecida. A própria espátula já corre mais fácil. Agora vou terminar aqui nessa lateral. Agora vou terminar aqui nessa lateral. Vou dar uma aquecida. Agora vou terminar aqui nessa lateral. Emoção realizada. Emoção realizada. Com sucesso. Vou remover aqui rapidinho a dupla face. Ficou. A gente pega aqui. Olha que o rapaz da edição tem uma raiva de algumas coisas que eu faço no vídeo. Uma piada interna. Mas tudo bem. Tem que remover galera esse resíduo que fica da dupla face. A gente saiu inteiro agora decidiu tanto, 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 né? Mas já que é pra ter trabalho. Mas a gente tem trabalho. Pelo menos uma parte dela saiu aqui inteira agora. Na boa parte, vou dizer. Vou colocar os cadastros aqui embaixo agora. Eu vou estar removendo agora pra vocês verem e eu poder finalizar. Tudo ele removido. Vou estar fazendo agora a limpeza aqui rápido. Pra... Mover alguma impureza. Alguma outra... Alguma marca. Alguma coisa da... Emoção. Tá fazendo aqui agora... Pra colocação. Pra colocação. Pra colocação, galera. Tomar alguns cuidados quanto ao alinhamento. Tá alinhado certinho. Coloquei ele por cima e vim alinhando com o dedo assim na lateral, tá vendo? Pra poder... Pra colocar ele no local correto. Agora que eu tô... Fazendo uma leve pressão... Sobretudo ele... Pra poder garantir que está no local correto. Tá fazendo agora a conexão do touch. A placa. Tô de trocado. Vou ligar o aparelho agora. Pra poder... Efetuar um teste. Vou abrir aqui. Funcionando, galera. Tô doido. Funcionando, galera. Trocazinha efetuada. Um pouco demorada. Mas faz parte. Agora eu vou tá remontando ele. Pra vocês verem. Na hora de montar. Assim como foi pra desmontar. Coloca primeiro a parte aqui onde tem o fone. A parte onde tem a antena. E vem... Travando ele. Um aparelhinho. Um pouquinho complicado. Não é chato. Mas é... Detalhado. Achei ele fácil. Tranquilo de fazer. Vou recolocar. Os dois parafusos. Que eu falei anteriormente. Que não é Philips. Eu vou dar uma pesquisada depois. E passo qual a chave. Parecido com o Y. Pra colocar uma linguagem mais popular. Recolocado o primeiro parafuso. Recolocado. Segundo parafuso. Vou recolocar agora. As capas. Uma tampa. Que cobre o parafuso. Que são duas. Recoloquei. Como eu fiz com uma agulha. Não dá pra ver nenhuma marca. Da remoção. Vou recolocar agora. Os parafusos. Que são... Philips. A chave não é essa. Como eu já terminei. Já posso guardar. Philips é essa daqui. Vou colocar os parafusos. Que são apenas... Dois. Vou colocar a tampa. É uma tampa que é colocada. Apenas com travas plásticas. Então é só você fazer uma pressão. Toda ela colocada. Você pressiona um pouquinho. Na parte central. No meio. Ela tem duas travinhas. Tá colocado galera. Aqui ó. Toad trocado. O toad como estava antes. O toad como está agora. O aparelho. Funcionando. Para vocês verem aqui. Valeu galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam. Se tiver algum comentário. Alguma dica. Coloca na descrição. Que eu agradeço. Quem gostou. Se inscreve no canal. Que ajuda. Me ajuda. Me ajuda. A fazer mais vídeo para vocês. Valeu galera.